E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Tom Cesar e trago para vocês mais uma edição do Boxnerd. E hoje, hoje sextou, é isso mesmo. Hoje é dia de resumão por aqui. E hoje trazemos para você alguns resumos da semana, como é de costume, falando de algumas coisas que aconteceram, séries, filmes e quadrinhos. Então, para começar, hoje vamos falar de Deixe Ela Entrar, a nova aposta da Paramount+, que estreou e foge dos clichês de vampiro que existe por aí, o gênero vampiro. Também a gente vai falar de Stargirl, Patrulha do Destino, e olha só, Superman e Lois entraram para a lista de cancelamentos, será? É isso mesmo? Mais uma coisa, lançamentos da Panini para o final de ano. Lançamentos importantes da Panini para o final de ano. Vamos dar duas dicas aqui de lançamentos que tem para dezembro da Panini. E, por último, vamos falar de Pearl, a mais nova pérola do diretor Ty West, e sem trocadilhos aí, e da A24, mais uma parte da trilogia da qual faz parte o filme X. Então, vamos lá? Vamos para o vídeo? Mas não sem antes contar com o seu like, que vai ser deixado aqui embaixo, vai aí agora, like, se inscreve no canal que é muito importante, e eu conto com você. E também, é claro, deixe seu comentário depois de assistir o vídeo. E assista até o final, né? Assista o vídeo até o final, tem muita coisa bacana aí. Resumão da semana, é isso. Sempre cheio de coisas para você. E vamos começar falando da aposta da Paramount+. Deixa ela entrar. É mais uma adaptação do romance sueco do mesmo nome, né? Anteriormente, a obra inspirou dois longas-metragens. A gente conhece muito bem o norte-americano, mas teve também o longa sueco, de 2008. E depois, o longa norte-americano, de 2010, gente. Já faz um tempão. A base da história é a mesma, tá? E para quem não conhece, é a seguinte. O pai e a filha se mudam para Nova York, tá? Depois de anos vivendo como nômades. E por trás da imagem de pai e filha tradicional, os dois guardam um segredo. Ela, a garota, é uma vampira. E é obrigada a viver escondida em seu apartamento. Esta série vai ter dez episódios confirmados. Mesmo sem o embate de mocinhos contra bandidos, né? Ou seja, aquele tradicional, né? Vilões contra heróis, contra as criaturas da noite. A série mostra que tem um potencial muito grande. E não precisa apelar para rios de sangue. Embora ela tenha, assim, um teor elevado de... Um certo grau de violência, né? Não muito elevado, na verdade. E nem aquelas lutas coreografadas, né? Então, a gente pode dizer que essa série, deixa ela entrar, da Paramount, tem muito a contribuir aí com o gênero já tão batido dos vampiros. Vamos ver se cai nas graças do povo. Lançamentos da Panini para dezembro. Vamos adiantar aqui dois, tá? Para dar essa dica aí, que eu achei bem bacana, tá? Eu sou um dos que vai aproveitar esta zerada da revista do Homem-Aranha. Para dezembro, a Panini vai zerar as edições do Homem-Aranha, a publicação do Homem-Aranha, a revista mensal do Amigão da Vizinhança, vai zerar e recomeçar do número um. Então, vou aproveitar e vou acompanhar o nosso amigo Aracnídeo, roteiros de Zeb Wells e Dan Slott e a arte, os desenhos de John Robita Jr. e Martin Coccolo. E também, essa é uma dica, tá? A outra dica, que é bem legal também, é que em dezembro, já neste mês de novembro, a gente já está completando aí, entrando no ciclo de completar 30 anos da morte do Superman, e a Panini resolveu lançar o ônibus com 1148 páginas. É página pra caramba! Tudo, ao que parece, vai ser lançado neste material, neste ônibus. Vai estar tudo ali. Certamente é o maior lançamento do final de ano. Com certeza, tá? Essa edição promete ser completíssima. Mas será? Já ouvi pessoas dizendo que irá faltar alguns anuais que fazem parte desse arco de histórias da morte do Superman. Ouvi pessoas falando isso aí. Também comentam, há comentários, de que toda essa fase da morte do Superman, todas essas histórias, vão sair na saga do Superman. Aquela capa cartão que a gente já falou aqui que começou com a fase do John Byrne. Então, ao que tudo indica, vai também sair lá. Mas será? Isso não é uma coisa confirmada, tá ok, gente? Então, vamos com o que está confirmado, que é ônibus da morte e retorno do Superman. Então, 1148 páginas. Sabe o que é isso? É um tijolão enorme. Então, vale a pena aí pra quem quer essa história e quem acha que não é tudo isso, confere. Eu acredito que... Eu me surpreendi anos e anos depois de ler. Fui reler agora. Há pouco tempo eu falei em um vídeo aqui que eu estava relendo. Fui reler pra fazer um especial aí sobre a morte do Superman em 30 anos. Então, certamente, a gente vai fazer algum vídeo aqui no canal falando sobre a morte do Superman até o final do ano falando sobre esses 30 anos desta saga, desta arco de histórias que realmente foi muito falado, muito comentado e foi sucesso sim. E vamos para uma notícia rápida. Rápida e confirmada. Tá? Stargirl e Patrulha do Destino confirmadas. Foram canceladas. Isso aí eu acho que a maioria das pessoas estava sabendo. O que não estavam sabendo é a notícia que surgiu há pouco tempo sobre Superman and Lois que assim muita gente elogiou e eu sou um dos que falam muito bem da série muito bacana a série muito bem escrita e bem interessante ela não deixa sem perder o interesse, né? Então, Superman and Lois ao que tudo indica dito pelos próprios executivos vai para o limbo não significa cancelamento, tá? Não significa cancelamento ainda mas vai para o limbo por tempo indeterminado ninguém sabe o que vai acontecer. Vamos então para a última de hoje e é claro gente, vamos falar de Pearl Pearl a pérola de Ty West parte da trilogia X funciona como um prólogo do filme X que conta a história da Pearl a simpática senhora idosa do filme X se passa antes dos acontecimentos do filme do X e mostra o passado de Pearl com suas peculiaridades a atuação é ótima a atuação está ótima Mia Goff está ótima o elenco todo dá um suporte que mantém o público interessado e ligado nos momentos perturbadores o destaque é claro é a Mia ela tem uma cena bacana demais eu não vou dar spoiler é só uma ceninha aqui que eu vou comentar que é perturbadora espetacular demonstrando todo o desequilíbrio da personagem da Pearl que é a cena dela com um espantalho feito sem spoiler assista ao filme é o e o terceiro filme dessa longa metragem Maxine chega em 2023 até por sinal Pearl surpreendeu a muitos a chegada de Pearl porque não esperava que fosse agora já tão logo saiu o filme X já sai este prólogo mas sim está aí eu achei um belíssimo filme belíssimo filme e vale a pena gente vale a pena acho que todos vocês tem que dar uma chance aí pro Ty West que é um grande diretor e logo logo a gente vai ver ele aí envolvido em outros projetos maiores ainda tá então está aí a dica da semana quer ver filme de terror Pearl é a indicação tá bom voltamos lógico semana que vem com mais um resumão da semana e voltamos também agora na próxima semana no início falando um pouquinho de a morte do Superman 30 anos 30 anos dessa saga desse marco nos quadrinhos é um verdadeiro marco nos quadrinhos e eu vou dizer porquê no próximo vídeo tá bom então forte abraço e não se esqueçam vão aí embaixo comentem quero comentários tá bom abraço a gente se fala valeu tchau